Vamos cantar um Eu aliei meu cavalo Quando estava escurecendo Pra roubar uma moreninha Na banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos Os seus cabelos brilhavam A molharinho de ser Eu nasci aqui no bairro do Serrano Nesse local aqui Aqui é bairro do Serrano? Aqui é bairro do Serrano Serrano de cima Aqui tem três Serrano Serrano de cima Serrano do meio E Serrano de baixo Aqui nós temos Serrano de cima E aqui é o último? Acabou? Aqui é o último Acabou Ali pra trás é Minas Gerais? Ali em Minas Gerais Eu desde a idade de 18 anos Eu já rezava terço Porque meu pai já era rezador Então a gente aprendia com meu pai E depois eu saí e comecei a rezar Eu era capelão de terço Porque de primeiro fazia Morria uma pessoa Fazia novena As nove noites Todas as noites rezavam terço Festa Todas as nove noites de novena da festa Era o terço cantado Barrinha, se alguém te pergunta Qual a sua profissão Qual o seu trabalho O que você responde? Agricultor 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 Mas e você O que você se sente? Você é agricultor Ou tem mais algumas outras coisas Que você sabe fazer? Eu faço de tudo Graças a Deus Eu aprendi de tudo Desde cozinhar Até lavar roupa Quando eu estou sozinho Faço de tudo Em casa, graças a Deus Eu nunca passei a apertar Você sempre viveu Perto da vida vossa Não, vivi na roça A vida inteira O serviço meu era rural Eu mexi muito com batata Cenoura Mexia com boi Comprava boi Vendia boi Puxava boi Levava boi daqui Em Tremendé Você trabalhava para os outros? Trabalhava para os outros Aqui no arredor A gente comprava para a gente E depois passava para o outro E ajudava a levar Carro de boi Arei terra a vida inteira Ah é? É Mas você não tem carro de boi Está só a roda E as cangas Ah, virou enfeite Virou enfeite Tinha época que eu tinha duas boiadas Arei terra Trabalhava 100, 120 dias direto Trator não existia? Trator não existia Tirava leite de manhã Porque toda a vida eu tirei leite E pegava boiada E trabalhava direto Quando eu saia trabalhar longe Eu arrumava um peão Para tirar leite Mas arei terra Ganhei muito dinheiro Eu fiz a minha vida Com boiada de carro Pode-se dizer Saia com uma boiada Trabalhando Conseguia abortar com duas Ganhava dinheiro Comprava outra A Monsana Galano A Monsana Galano Monsana Galano Monsana Galano A Monsana Galano A minha vida foi no longo Dia de Alimar E lavoura Batata, cenoura Direto Então a minha pergunta É a seguinte Você deve ter visto Seus próprios filhos Crescerem E saíram daqui Saiu daqui E como eles Muitos também Saíram da roça Para tentar uma vida melhor Na cidade Melhor, né? Tem a mais Uma possibilidade O que você acha disso? Porque você está aqui ainda Olha, a minha mãe falava assim Mais vale um gosto Do que um vintei no bolso Então eu vejo assim Os mais novos Esse que é mordomia Não está se importando muito com o futuro Agora os mais antigos Pensavam muito no futuro Ele queria trabalhar Para o futuro E os de hoje Não Eles falavam Ah não Eu tenho que viver hoje Porque amanhã não sabe Se ver Então é difícil Responder Isso que você disse A gente tem um pensamento O outro tem outro Você entendeu? A gente achava Que a vida aqui na roça Era sofrida Mas hoje Eu sinto que Nós éramos muito felizes E como sou até hoje Feliz aqui no meu sítio Isso aqui O fogo bate aqui Acende Depois você acende Uma parrinha Para acender o fogo Antigamente não tinha fósse Você mexeu com a minha curiosidade Mas o que que acende aí dentro? Tem um algodão? Tem um paninho aqui Queimado Ah o pano tem que estar meio queimado? Você usava isso aí seu barrinho? O meu avô usava E como é que chama esse aparelhinho aí? Binga Binga? É Binga Nossa Nossa Acendeu mesmo Antigamente não existia fossa O cara acendia fogo com isso aqui Com isso aqui que acendia Tem que gostar uma palha ali? Olha Os antigos tratavam isso aqui de ladrão de dia Por que? Porque o cara ficava tempo batendo E começava perdendo o dia Que legal Agora O senhor vai me dizer Aonde que você arrumou isso aí? Ah isso aqui é do meu avô Isso aqui é coisa de 100 anos Esse é original então? Esse é o original Essa corrente também Tudo é do seu avô? É tudo original Vem tudo junto Vem tudo junto Tinha uns desses aqui que era de nick branco Ah belezinha Que legal Então os caras antigamente Antigamente fogão era só lenha O cara pra completar ele conservava Põe um tição A noite que falava A madeira grossa Que as madeiras era forte Era canjarana Madeira forte Eles falavam a mãe do fogo Pega em terra na cinza O outro dia só assoprar Assim dia A brasa fica ali Mas pra começar E quem fumava Era isso aqui Não tinha fossa Esse aqui é o original É o que começou É como os índios né Os índios não batem um pau no outro Pra pegar fogo Então Eu acho que o brasileiro Já foi mais inteligente Ele pegou a pedrinha e coisa É mais fácil né Porque esse aqui pega mais rápido Antigamente Animal Essas coisas que você tá falando O Você ia O animal Cavalo no caso O animal tava pesteado Hoje tem injeção Tem isso Tem aquilo É uma medicina né Antigamente era sangria Que o cara fazia Isso aqui chama sangria Isso aqui Você põe isso aqui Que isso aqui é um quartinho Você pegava ele Põe no pescoço do animar Em cima da veia aqui Bate em cima Cortava Você tirava ali Dois, três litros de sangue Do animal Que era a água O animar tava aguado Saia a água Aí depois Pro próprio ganchinho Que tem aqui Você puxava E costurava Tava sarva o animar Mostra o ganchinho aí Esse aí é pra costurar Depois Pra costurar Puxar o couro Pra costurar Ah puxar o couro É puxar o couro Pra costurar Mas aí costurava com uma agulha Costurava com uma agulha Mas era ali Quando o couro era muito Eu tinha até um coisinho Pra Um outro ganchinho Pra furar Como é que chama Isso aí Tem nome Sangria É a sangria Sangria A herramenta chama sangria Sangria Fazer sangria O meu avô usava O meu avô usava E esse é do seu avô Como você diz? Essa sangria é do seu avô Era do meu avô Tudo guardadinho Tudo de... Isso aí faz parte do seu museu Então? Faz parte do meu museu Quem vai que tem no seu museu? Vamos lá ver Aqui tem de tudo Que você queira ver Onde? Primeiro Roupa passava com o ferro-abrasa O carnaval O ferrinha-abrasa O senhor já chegou a passar roupa Com isso? Ah muito Minha mãe Inclusive Esse aqui Era da minha mãe Ele ainda está Até mais lisinho Do que os outros Ainda Não faz muito tempo Que parou de usar Ela não gostava De ferro A gente não tinha energia Faz uns 15 anos Só que a gente não tem energia Aí ó Como é que cortava Tozava cavalo Cortava lã de carneiro Esse aqui é próprio Era tesoura original Aquele ali em cima Aquele de serrar O que é aqui lá? Pois é Esse aqui era o antigo serrote De primeiro Então o serrote era esse aqui Isso aqui era uma serra Não existia serrote Era feita à mão Você já usou isso aí não? Ah muito Isso aqui eu usei muito Eu e meu pai Esse aí trabalhava de dois não? Não Esse aqui trabalhava de um só mesmo De um? Como se fosse um serrote mesmo Então não tinha serrote Tem que guardar nessas coisas Porque ninguém viu isso aqui Como é que trabalhava Como se fosse um serrote Tudo tem história aí né? Aquela canuda de fazer Carregar queijo Fazia queijo Tragaram canudo Para não amassar Ah e ele ia tesourando também Era no cargueiro que carregava Ah isso aí Dentro do cargueiro Olha Abria ele Abri Você embala o queijo Põe um paninho Põe dentro Fecha Aí fica igualzinho Não amassa o queijo E leva ele de pé né? Não Leva deitado Ah leva deitado Leva deitado É pra você levar de pé Vai amassando debaixo né? A minha mãe falava que a gente Tem que respeitar a noite A noite não foi feita Pros vivos A noite foi feita pros mortos Minha mãe falava isso E sempre ela falava Quando você tá andando Na estrada a noite Quando for cruzando Meia noite assim Sempre você para Encosta no caminho Que tem alguma coisa passando Na hora que passar um pouquinho Você sai E você vai embora E eu sempre a gente Pensa Mas que coisa né? Como que pode isso né? Isso Eu cheguei a ver Com um colega meu Que é coisa Que é Eu vi E penso Não sei se Não foi sonho Tem coisa Que às vezes você sonha Você acorda E diz que viu as coisas Mas é um sonho Eu tava com um colega Eu morava na Emina Trazia queijo em São Bento E nós voltava junto E ele vendia Além de São Bento Trazia a lênia Vendia aqui em São Bento Só tinha fogão a lênia Antigamente Isso em 75 Por aí Aí nós dois Vinha voltando embora Era mais Eu tava parando na encruzilhada Que ele ia pra esquerda E eu ia seguir as direita Eu ainda tinha mais 3km de mata Pra mim andar Que aonde eu morava lá Era mata Você atravessava uma mata Pra depois chegar Aonde eu morava Ainda estava parado Assim Os burras Se pastando Assim Eu chamava o Sr. Gonçalinho Ainda é vivo Ainda está com 90 e poucos anos Esse que conta a história O Sr. O Sr. fica bobo de ver A cabeça do homem hoje Que jeito que tá Aí Conversando assim Eu falei Sr. Gonçalo Eu vou embora Ele falou Não, vamos esperar um pouquinho Tá cruzando meia noite Quando o homem acabou de falar Assim Era uma mata Assim Um grotão Deu aquele Urro assim Que aqui até tremeu Os burros tremeam assim Pastando Quando Deu aquele Urro ali Já deu outro lá na frente Ele falou Agora nós pode Que esse já passou Eu tinha que andar Mais três quilômetros Na mata Eu me refaz Você tem o receio Mas não Eu sempre pensei em Deus Que a minha mãe falava Primeiro Deus Depois o resto Tudo quanto É de outro Planeta De Deus Ele tem medo A realidade é essa Não abuso O que eu tô dizendo pra você Eu não abuso Se o cara Fala lá Fala lá Tentar coisa lá Você fala não Posso até ver Mas eu falava não Ah vou lá ver Que não é nada Eu não abuso A Zé não era E você vai Aí aparece Porque que existe um ser Existe Eu acredito Porque como existe Deus Existe outra coisa também Eu tinha um colega Ele falava Ele falava Você tem que respeitar as coisas Ele era um curador Ele era um curador Ele se ele quisesse Ele ia passando assim Se você estivesse na estrada ali Ele tinha oração Que ele rezava Ele passava perto de você Você não via Ele falava Você tem que respeitar as coisas Ele falou Existe o pior de galinha Não tem? É o mais pequeno que tem Tem o nome Não tem? Ele falou Tudo que tem nome existe Tem o pior de galinha Não tem? Tem Desse tamaninho Mas tem Então tudo que tem nome existe Então você tem que respeitar Então as assombrações Tem nome existem É Se tem nome Porque existe Um fala cavalo sem cabeça Outro fala Corpo seco Então tudo que tem nome Ele falava que existe E era um grande curador Que teve nessa região aqui E esses rezadores Bezedores Bezedeiros Tem por aqui não? Tinha A Benzedere Tinha Como se chamava? A avó da Rosana Era uma mulher Que vou dizer pra você Pra criança assim E assustava e coisa Ela fazia um remédio Fazia um benzimento Que nem remédio Não curava Você não aprendeu nada? Essas coisas eu não aprendi Não foi do interesse Não Não tive interesse Não sei Mas e chá de plantas Essas coisas? Ah não Esse eu faço Eu não tomo remédio De farmácia É muito difícil Não tomou um comprimido? Não tomou um comprimido nada Eu fui acidentado Fui pro hospital morto Faz um ano e pouco Um ano e meio Um ano e meio Eu tomei remédio Eu tomei remédio lá no hospital Mas o acidente foi do que? Aqui ó As trincatrices que ele tem no rosto Caiu uma laje em cima do rosto Da cabeça dele Eu tava desmanchando um forno E caiu a chaminé Caiu em cima Que arrancou tudo isso aqui E trincou a cabeça Ah trincou a cabeça Trincou a cabeça Eu pus sangue igual a um boi Mas como é que é essa história De você não tomar remédio? Você não toma, você não quer Ou você não precisa? Não Eu tomo muito remédio caseiro Que você falou do chá Entendeu? É que lá no hospital Eu tomei muito remédio Mas eu vim embora Eu acho que tenho ouvido de remédio Até hoje aqui Que o médico deu Eu falei Ah não Eu A minha mãe já fazia muito isso Sabe Remédio O meu pai Chá É um chá de folha de aranha Um chá de artilão Um chá de erva de cidreira E você usa Raízes do mato Conhece raízes? Conheço bem raízes Mas então O que você usa mais? Assim O que é pra dor de barriga Dor de cabeça Destino preso O que é? Pois é Destino preso Não tem como você tomar Um tanto de leite cru Tirado da vaca E pá A limpa O senão é azeite Você toma uma colherginha de azeite Se você está com o intestino preso É um purgante Óleo de mamona Óleo de mamona Menos ainda Entendeu? Então eu gosto mais dessas coisas Remédio de farmácia Eu não sei Eu tomo remédio de farmácia Eu não sinto bem Eu inclusive Eu machuquei essa munheca aqui A outra filha minha Falou Não, você tem que ir no médio Pai Aí Mas já fazia uns 20 dias Eu estava com a mão em fachada Tirando o leite Ele estava inchado Aí eu falei Mas aí Eu não vou Vai no médio lá Ele vai em fachada Como é que eu vou trabalhar Aí ela falou Vamos na cidade comigo Ela foi tirada na Santa Casa Chegou lá o médico É conhecido da gente Não é muito Falou Você tem que Conservar em fachada Do jeito que você está Quebrado Não quebrou Foi só um Uma pancada Que você levou Torceu Mas eu vou dar um remédio Para você que ajuda Cortar mais rápido Ele falou Você passa na farmácia Já toma Comprei o remédio Passei na farmácia O farmacêus já deu Um comprimido Eu tomei Cheguei aqui Almocei e tomei outro Na hora da janta Era outro Eu tomei o comprimido Na hora da janta Que fui dormir Aí eu vi que eu ia morrer Começou Estufar Entendeu? Aqui foi Estava só eu Estava só eu A mulher sozinha Aqui Aí eu fui na janadeira Peguei um litro de leite Bebi Foi já Que aí limpou Tudo Peguei o remédio Pus no fogo Quem nem Eu falei Eu estava bom Que tomou o remédio Então eu não sei Eu tomo muito remédio Não estou falando de ser Remédio caseiro Para dizer a verdade Eu graças a Deus Quando eu fui lá Para Santa Casa O médico falou Você tem Ficha na Santa Casa? Eu falei Graças a Deus Não Primeira vez que estou indo Não tem Eu aliei meu cavalo Quando estava escurecendo Para roubar uma moreninha Na banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos Os seus cabelos brilhavam Na molhadinha de ser